Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear Deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei o povo E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei o povo Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Eu procurei semear a paz onde fui andando, falei de Deus Abençoei quem fez pouco caso, espalhou-se exame onde eu semei Não recebi com decoração por haver buscado um país irmão Vou semeando por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei o povo Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho